Se você pudesse escolher uma skin e você tivesse o direito de escolher que essa skin viesse em Factory New ou em Battle Scare, qual você escolheria? Provavelmente Factory New, né? Afinal, normalmente, elas costumam ser mais caras e mais bonitas. A Battle Scare é muito feia, muito desgastada. E se for o Mazimov? O Mazimov Battle Scare com float 0.98, ou seja, e se for uma Black Scope? Bem, a escolha da Black Scope é mais inteligente, porque ela é muito mais cara e, na minha opinião, muito mais bonita. No vídeo de hoje, vamos pesquisar e descobrir se as novas skins extremamente raras do CSGO, eu estou falando da K47 Wood Lotus, da Alp Gangner e da Alp The Prince, possuem versões Black Scope, ou então versões com patterns raros quando o float em Battle Scare é muito alto. Vamos descobrir juntos? Bora! Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em Betis.net Link tá na descrição. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 41337, mais um vídeo sobre o mundo das skins, mais um vídeo que eu sei que vocês gostam muito. Então, ó, já peço aí o like, o like, mano, deixa o like. Vocês estão dando um feedback muito bom em todos os vídeos. E é por isso que eu decidi fazer um novo desafio barra sorteio valendo skins insano e bem diferente. Seguinte, hoje eu não irei colocar no desafio uma skin específico, mas sim 200 reais. Simplesmente, a pessoa que ganhar esse desafio poderá escolher uma ou até três skins que juntas somam 200 reais. Ó, 200 reais é grana pra caramba, tá? Como que faz pra participar desse desafio? Seguinte, amanhã, às 19 horas, terá vídeo no canal e nesse vídeo terá um código escondido. Um código bem escondido mesmo. Então é muito importante que você assista o vídeo até o final e com atenção pra achar esse código. Ele vai tá bem escondido, de verdade mesmo. Eu quero ver quem vai achar. A primeira pessoa que pagar esse código e mandar pra mim lá no Instagram, pela direct, eu irei seguir de volta e essa pessoa poderá escolher uma, duas ou três skins que juntas somam 200 reais. Boa sorte, eu quero ver quem vai conseguir. E se esse vídeo aqui tiver muito, muito like, eu aumento a frequência desses desafios. É que eles são caros, então eu realmente preciso do feedback insano de vocês. Seguinte, rapaziada, iremos falar hoje sobre Wood Lotus, Gangner, The Prince. Skins extremamente raras, extremamente caras, consideravelmente novas, né? Foram as últimas a ser lançadas na Operação Teia Fragmentada. E será que alguma dessas possui uma versão Black Scope ou algum pattern raro em Battlescare? Vamos lá. Primeiramente, o que é uma skin Battlescare? Todas as skins, ou quase todas as skins do CSGO, possuem cinco condições. Factory New, Minimal Air, Field Tested, Well Worn e Battlescare. A Factory New é a com menos desgaste, ou seja, com a pintura mais inteira. Normalmente são as mais bonitas e as mais caras também. E a Battlescare é a mais desgastada, normalmente bem mais barata que a Factory New, a não ser que tenha um pattern raro. Só que esse pattern raro em Battlescare não está disponível em todas as skins do jogo. Por exemplo, uma Dragon Lore Battlescare com float 0.98 é extremamente feia, ninguém quer, é bem desvalorizada. Já uma AWP Asimov Battlescare com float 0.98 é muito valorizada, é mais cara até que a Alp Asimov Field Tested, que, pra quem não sabe, Alp Asimov não tem Factory New e Minimal Air. O máximo, né? A melhor condição possível é a Field Tested. Mas a Battlescare Black Scope é extremamente rara e tem poucas no mundo, e ela acaba sendo mais cara até que a Field Tested. Hoje iremos ver isso, se existe uma condição rara em Battlescare para essas novas skins do CS. Mas antes disso, eu preciso explicar para vocês também o que é float. O float é um número que define o desgaste da skin. Quanto maior esse número, maior o desgaste. Quanto menor esse número, menor o desgaste. As skins apresentam uma condição especial em Battlescare, normalmente, quando o float é acima de 0.90. A condição em Battlescare vai de 0.45 até 0.99. Entenderam? Então a gente irá pesquisar por essas novas skins do CSGO, com floats acima, 0.90 pelo menos, e torcer para ver um pattern raro. Começaremos pela Alp Gangner, que, dessas skins que eu citei, é a mais cara de todas em Factory New. Chega perto, até ultrapassa, talvez, os 4 mil dólares em Factory New, óbvio, em Battlescare. A última foi vendida por 5.620. Enfim, vamos lá. A AWP Gangner em Battlescare, hoje, no mundo todo, existem apenas 26. A Complior Float, 0.597. Não é um float tão alto assim para a Battlescare, mas vamos ver como é essa skin. Podemos notar que, mesmo com o float não tão alto, ela perde totalmente ali a tintura do cano. Então, Black Scope, não. Mais um black cano, né? Um cano black, um cano preto. Ficou estranho isso, hein? Meu Deus. Enfim, tem um cano preto. Podemos também notar que o Scope, onde havia um detalhe, que em Factory New, até era um detalhe que aparentava ser texturizado, agora ele fica preto. Apenas no desenho. Apenas na ilustração. O fundo se mantém, aparentemente, intacto. Infelizmente, por ainda não ter dropado nenhuma com o float acima de 0.597, não há como saber como que seria uma Alp Gangner com o maior float possível. Analisando o desgaste que ela já tem aqui, é bem possível que todo esse desenho do Scope fique preto, apenas a parte de fundo se mantenha. E aí não teríamos uma Alp Gangner Black Scope, mas sim uma Alp Gangner com a ilustração em preto, que sim, poderia ser bem legal. E o cano também, que provavelmente ficaria completamente preto, e aí só a ilustração do corpo da skin, que se preservaria um pouco mais. Perderia apenas o brilho, ficaria um pouco mais escuro, que na minha opinião é sim bacana. Eu gostaria de uma Alp Gangner com o float extremamente alto, porque eu acho que ficaria bem legal. Vamos falar agora da Alp The Prince. Em Battlescares, no mundo todo, existem apenas 35. Ah, com o pior float, 0.599. É exatamente essa que vocês estão vendo na tela. E olha que legal, rapaziada, o Scope praticamente completamente preto, sobram apenas alguns detalhes, e esses detalhes estão extremamente conservados. Com certeza isso aqui foi algo proposital da Valve, essa skin nem tem um float tão alto, e eu acredito que com o float ali acima de 0.900, sim. É uma skin que ficaria com um pattern diferente, com um pattern legal. Podemos notar que a desgaste apenas em algumas partes, e em outras partes a ilustração se mantém muito preservada. O que é algo muito legal, essa skin com o conforme Scope, nossa senhora, deveria ficar fenomenal. E aí, o que vocês acharam? Vamos falar agora daquela que, admito hoje, é o meu sonho de consumo. Quero muito essa skin. A K47 Wild Lotus. Em Factory New, podemos notar que essa skin possui flores grandes, flores bonitas, coloridas, que chamam a atenção na ilustração da skin. Na minha opinião, são essas flores que deixam a skin legal. Será que a K47 Wild Lotus, com um float muito alto, acima de 0.900, desgasta tudo, menos as flores? Eu acho que isso seria extremamente legal. Poderíamos chamar esse possível pattern de Flowers in the Dark. Flores no escuro. Legal, né? Pô, da hora. Enfim, vamos lá. A K47 Wild Lotus em Battle Scare, hoje, no mundo, existem 62. A com o pior float possível... Ó, é um float muito alto. Se fosse uma Zimov, já seria praticamente uma Black Scope. 0.988. Infelizmente, ela está em inventário privado. Ou seja, não poderíamos ver como é essa skin. Mas, a segunda com o pior float do mundo está disponível em um perfil na Steam. Float 0.984. Float bem alto também, com base nesse float, dá pra ter uma ideia se é possível ou não ter uma K47 Wild Lotus com flores no escuro. E... Não, rapaziada. Infelizmente, não é possível. Podemos notar que o desgaste aqui se concentrou muito no pente da AK, nas pontas da arma também. As flores, principalmente aquela flor laranja, que é o destaque da skin, já está bem desgastada. Então, não, rapaziada. Infelizmente, não é possível uma K47 Wild Lotus Selvagem com flores no escuro, uma K47 Wild Lotus, flowers in the dark. Não, infelizmente não. Fica pra uma próxima skin de AK do CES. Enfim, rapaziada. O que vocês acharam? Eu gostei muito, muito, muito dos paternes da Gangner e da The Prince. Em beta à esquerda, infelizmente, não temos nenhum exemplo com float muito alto. Vai que dropa, né? Já, já. Não sei. Vai que... E, ó. Quero muito uma K47 Wild Lotus Selvagem. Muito. Será que eu consigo? Não sei. Fiquem ligados no canal. Aqui no canal, cachorro 1337. Vídeo novo todos os dias ou vídeos novos, né? Porque, às vezes, eu posto às 13 horas também. O que eu garanto é todos os dias, às 9 horas. Então, ó. Inscreva-se, ative o sininho. Deixa o like no vídeo, por favor. E passe aqui todos os dias, às 9 horas, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Muito obrigado por quem assistiu até o final. Até o próximo vídeo no canal, cachorro 1337. Falou! Tchau! Tchau!